Nós vimos o presidente Jair Bolsonaro mostrando as contas que foram entregues a ele pelo Ministério da Economia que revelam que a cada centavo retirado do preço do diesel há um prejuízo para a arrecadação do país anual enorme e a necessidade de buscar esse dinheiro em algum outro lugar. Isso significa, Igor Gadelha, que essa hipótese de redução do preço do diesel já está descartada ou não necessariamente? Não está descartada não, viu, Colombo? E o Ministério da Economia já avalia como é que vai propor, o que vai compensar essa possível redução do pisco-fins sobre o diesel para atender os caminhoneiros. Segundo eu apurei com fontes do Ministério da Economia que estão envolvidas diretamente nesses estudos, a equipe econômica deve propor, avalia propor, aumentar o IPI de carros de luxos e do setor petroquímico para compensar essa redução do pisco-fins. Ou seja, como a lei de responsabilidade fiscal prevê que para baixar uma alíquota tem que haver compensação, a ideia do Ministério da Economia é elevar o IPI para carros de luxo e setor petroquímico e, do outro lado, reduzir o pisco-fins sobre o diesel. Segundo eu apurei, o ministro Paulo Guedes já gostou dessa ideia, deve se reunir aí nos próximos dias com a equipe econômica, com os integrantes da sua equipe para bater o martelo e levar essa proposta ao presidente Jair Bolsonaro, a quem caberá a palavra final. Agora, Igor, isso não virá a tempo da semana que vem para quando está marcada a paralisação dos caminhoneiros, que nós ainda não sabemos se vai acontecer. Se acontecer, qual será a extensão? É uma decisão para o médio prazo, não é? Olha, Colombo, os integrantes do Ministério da Economia dizem que os estudos estão muito avançados, as avaliações têm sido feitas pela Receita Federal, que é quem cuida diretamente dessa questão de tributação, e a avaliação da ala política do governo era de que o presidente precisaria, inclusive, fazer esse anúncio o mais rápido possível, de preferência, Colombo, antes da eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Há um temor muito grande dos ministros da ala política de que se o governo não fizer um aceno mais claro para os caminhoneiros, que eles façam ali, indiquem um movimento de greve, o que venha aí, possivelmente, a contaminar a disputa no Congresso Nacional, que é o principal foco político do Palácio do Planalto neste momento. Muito bem, Igor Gadelha, trazendo notícias direto de Brasília, lembrando que a greve dos caminhoneiros está marcada para segunda-feira, que é dia 1º de fevereiro. Hoje é sexta, então, o presidente teria de fazer esse anúncio aí entre hoje e o final de semana para conter o movimento. E aí